E entrou mesmo, entrou mesmo, 1-0. A bola a passar ali pela rede, mas entrou mesmo na baliza do guarda-redes, Osfalto Sanches. Que grande golo, repara, Arbeloa e este remate colocadíssimo de Xabi Alonso, a bola passa ali pela rede. Mas é um golo espetacular de Xabi Alonso. 1-0 para o Real Madrid, que grande momento este no... Ainda a acompanhar o lance, Nessutozio, um pouco mais atrás. A jogada agora aparece em posição legal, pode fazer um empate. E a primeira vez que o Santos Laguna vai à baliza de Icaro Casillas, faz o golo. O empate para a equipa campeã do México. O golo de Cristiano Soares. 1-1 no Sam's Boyd Stadium, pela primeira vez que o Santos Laguna vai à baliza de Casillas, consegue fazer o golo. Arbeloa fica parado, quer colocar fora de jogo. O avançado do Santos Laguna é Cristiano Soares, mas enganou-se. Mal, Arbeloa, Varanes chega tarde, estava na cara de Casillas, não teve dificuldades para bater o guarda-regueiros do Real Madrid. 1-1, vai uma vez à baliza do Real, do Santos Laguna, para fazer o seu golo para este ano. Casillas Laguna, Kaká. A cruzar Kaká, Cadira está na área, Benzema. Remato de Benzema e um golo com grande felicidade. Ali Cadira, a bola a bater na face de Cadira e a acabar por entrar. E um lance que motiva a gargalhada geral entre os jogadores do Real Madrid. Ora, repare, ali a defesa do guarda-redes do Santos Laguna, a chocar a bola para a frente. Esta bate na face de Cadira, na cara de Cadira e acaba por entrar. Mas que golo este do Real Madrid. E... Aplausos